Falei pro Bolsonaro, presidente Bolsonaro. Nossa, imagina os dois. Falou mesmo. Falei pra ele, falei, olha, seguinte, nós votamos em você. Eu votei, meu filho votou, minha esposa votou, é, quase a minha netinha lá de um ano e oito meses votou também. Agora, é o seguinte, não é porque nós votamos no senhor que nós vamos ter que dar e arreganhar pra você não. Não falou assim, não, Bolsonaro. Falei. Falou nada, você arreganou pra caralho. Falou disso, você falou por um vídeo. Falou, cacita. Falou, cacita. Cacete, você se faz de maçã, aqui você é um frango, filho. O senhor tá desinformado. Eu vi o vídeo e você baixou a cabeça. Ô, capitão, tamo junto. Vem o vídeo do remédio. Aqui você não vai enganar, gente. Zero um. Capitão. O que? O senhor é frouxo. O senhor é frouxo. Preste atenção. E tem vídeo do senhor circulando no WhatsApp. Tem vídeo do senhor. Um ratinho, né? O ratinho do senhor. Você vai deixar eu falar, não? Tem vídeo do senhor Londrina inteira. Tem vídeo lá, inclusive eu fui criticado por isso em Londrina, sabia? Não foi só por isso, não. Não, só um minutinho. E o Uno que tinha lá, o rapaz que você deu carona. Uno? É, não vem se fazer desentendido. Calma aqui, Uno. Pera, depois você clareia bem. Meu bem, já vem. Deixa eu falar. Atenção. Você clareia bem. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Calma. Pera aí, pera aí, bom. Eu falei, dá um vídeo lá. Dá um vídeo lá pra ver. Fake news, tá ok? Pera aí. O deputado falou comigo. Tudo que tem lá. A máfia da festa do pinhão é tudo fake news. E o Uno também. Uno é fake news. Uno é fake news. É fake news, é. Muito fake news. Então, veja bem. O Kleber. Eu falei, o Kleber é gente boa, né? Os Marçal. É, o, não, ele é, 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 como é o nome? Kleber Machado. Kleber é vulgo Kid Bengala. Então, veja bem. Toro a Jamaicana. Então, então, veja bem. Jamais. Vulgo também piramboia. Quando a piramboia. Teve um caso em Londrina que o cara socou a piramboia pra dentro. Você lembra? 70 centímetros, meu irmão. Você tá brincando. Cara, teve que mudar da cidade. É certo. Mas, enfim, é verdade isso aí. Ó, loira. Então, veja bem. Eu falei lá, Emílio. Com todo respeito, evidente. Um bate-papo descontraído. Evidente. Não, calma lá. A gente tá me inspirado. Então, veja bem. Tá lá o vídeo. Eu falei, Bolsonaro, não é porque eu votamos em você que vamos ter que dar RH, porque eu não tenho partido pra trás. Então, só quem pode falar sim é quem tem liberdade e não tem rabo preso. Sabe com quem que é meu rabo preso? Com quem? Com você, irmão. Com o povo. O resto, o resto, loira, é bijuteria e perfume. Mas já estão pedindo, só que...